Nossa conversa aqui no estúdio, estamos hoje discutindo os riscos da privatização de duas das mais rentáveis empresas públicas brasileiras, a Dataprev e o Serpro. Aqui no estúdio, jornalista, escritor e pesquisador Murilo Bansi Machado e Walter Correia da Silva, que foi secretário nacional de gestão do governo Lula e chefe da assessoria especial para modernização da gestão no governo Dilma Rousseff. Quero trazer um posicionamento do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No começo do ano, a Dataprev abriu uma licitação para adquirir uma tecnologia de reconhecimento facial, de impressão digital e essa licitação foi contestada, inclusive, pelo IDEC, que pediu para que ela fosse suspensa e afirmou que é preciso primeiro que a empresa resolva o sistemático vazamento de dados de beneficiários do INSS antes de pensar, enfim, nessa licitação. Por que isso tem acontecido? Esses vazamentos já acontecem de alguma forma? Ou seja, é preciso investir mais na segurança e não pensar numa privatização nesse momento. É essa a conclusão que a gente pode tirar? Claro, claro, sem dúvidas. O IDEC tem razão. A gente precisa resolver um problema que existe e é importante a gente reconhecer que o problema existe e tentar resolvê-lo. Privatizar não significa que o problema será resolvido. Em diversas empresas privadas, todas as semanas, no mundo inteiro, a gente ouve notícia de que dados foram vazados, de que a segurança foi quebrada. Acontece. Mas o que nós precisamos fazer é lidar com o problema, reconhecer que ele existe e lidar com ele. Nós temos a nossa lei geral de proteção de dados, que vai entrar em vigor no próximo ano, determina diversas maneiras de a gente cuidar dos dados e punições severas, tanto para empresas privadas quanto para empresas do governo. Nós já precisamos começar a nos mobilizar para que isso aconteça, porque depois que a lei entrar em vigor, as punições são bastante altas. A lei é bastante positiva nesse sentido? Extremamente positiva. Inclusive, um dos princípios dessa lei, a parte mais importante dela são os seus princípios, que são ótimos, é o da finalidade, que é inspirado também na legislação europeia que entrou em vigor no ano passado sobre proteção de dados. Ou seja, nós não podemos tratar dados de maneira genérica. Esse tratamento precisa ser específico e específico para aquela questão, para aquele dado foi coletado. Então, eventualmente alguém compra a data prévia ou compra o CEPRO, se existe um determinado dado que foi entregue para fazer o meu cadastro na carteira de habilitação, esse dado não vai poder ser usado para um banco de dados X, Y, Z, que trate de outra coisa que não tenha nada a ver com isso. A lei delimita muito bem a responsabilidade de quem detém os dados, punições para que, no caso de esses dados serem mal geridos, e responsabilidades muito claras. O Brasil está atrasado em relação a essa legislação, de não ter colocado ainda em prática ela, ou a gente está num timing bom? É, a gente está num timing bom, mas é muito importante, seria muito importante que a nossa autoridade já estivesse funcionando, por exemplo, antes, ela foi sancionada agora há pouco pelo presidente em julho, seria importante que ela já estivesse em funcionamento para orientar as empresas. Como a legislação europeia entrou em vigor no ano passado, e muitas empresas brasileiras prestam serviços, ou para cidadãos e cidadãs da Europa, ou para empresas, já começa a haver uma adaptação. Mas tem muitas pequenas, médias empresas no Brasil que vão precisar se adaptar, não é uma mudança simples, e seria muito importante que tudo já estivesse pronto, com autonomia funcionando, para orientar todo mundo, porque pode não parecer, mas o segundo semestre do ano que vem está aí, e não é muito simples, exatamente. Agora, Walter, o Murilo até comentou no bloco passado sobre essa questão da reestatização que aconteceu com serviços similares no passado, e parece que é uma tendência, inclusive mundial, de reestatização de empresas públicas, e no Brasil a gente está na contramão, tem governo privatizando tudo. É, houve, principalmente na Europa, um movimento de privatizar serviços que são essenciais, e de 2000 para cá, houve um movimento contrário, de reestatizar esse serviço, porque começaram a ser ofertados à população de uma forma muito pior do que o serviço público fazia, e com preço muito mais elevado, sem contar a chantagem das empresas sobre os próprios governos. Então, esse movimento foi muito maior de 2009 para cá, ou seja, ele está cada vez acelerando mais. Então, existe aqui um dado da TNI, que é a Transnational Institute, baseado na Holanda, que mais de 800 serviços foram reestatizados no mundo de 2000 para cá, e 83% disso de 2009 para cá. Principalmente na área de saneamento básico, energia elétrica, transporte público. E eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer exatamente isso um ano ou dois anos depois que privatizarem o CERP e o Dataprev. Porque são serviços absolutamente, como eu disse, orgânicos do Estado brasileiro. Não é uma coisa, como o Sérgio Rosa falou, que vai comprar uma loja de roupa. Vai vender roupa, você pode comprar roupa de quem você quiser. Uniforme, você pode comprar de quem você quiser. 4 mil sistemas que já estão incorporados ao Estado brasileiro, você não pode comprar de qualquer um. E o que o Murilo citou, a questão da Datamec, eles chegaram a tal ponto na negociação com o governo que eles iam parar o seguro-desemprego, parar de pagar o seguro-desemprego porque não entraram em um acordo de preço com o governo. O Ministério Público teve que intervir. Então, formou um termo de ajuste de conduta com essa empresa que foi privatizada, a Datamec, com a Dataprev representando o governo, mais o Ministério Público. Você vê, eu tenho aqui a declaração do Ministério Público, numa intervenção jurídica, que, onde a empresa interrompeu o seguro... O que eles falam? No Ministério Público, fundado, receio de grave lesão ao patrimônio público e a ordem social e econômica em decorrência da interrupção da prestação de serviço público essencial. Então, isso foi em 99. A Dataprev assinou esse termo de ajuste de conduta junto com essa outra empresa e começou a re-internalizar esse serviço. Foi até 2011 para fazer isso. Ou seja, demorou 12 anos para re-internalizar um serviço que é absolutamente essencial e fundamental. Imagine com esses outros... Isso aqui é um pagamento de um seguro-desemprego. Sim. Você imagina algo do sistema financeiro, algo que tem... E quem trabalha na Caixa diz que até hoje tem problemas... Caixa até hoje tem problemas. ...por conta da privatização da Datamec. Que é o que aconteceu. Em muitos setores do governo, nós já somos dependentes de uma ou outra empresa porque a gente sai comprando licença de software proprietário e aquilo você faz todos os seus trabalhos em determinado formato, com determinado software, com determinada empresa. Daqui a pouco essa empresa aumenta o preço da licença ou restringe alguma coisa que você mesmo fez, que o próprio governo fez com o dinheiro público e nós ficamos na mão dessas empresas. Você fica refém totalmente. Você fica refém. Então, a depender de quem compra isso, como vai levar, para onde vai levar esses dados, de que maneira isso vai ser processado, nós corremos o risco de ficarmos dependentes, de perder a nossa autonomia tecnológica, de perder capacidade no Brasil de desenvolvimento de tecnologia, que nós estamos falando de duas empresas que desenvolvem tecnologias e tecnologias muito importantes. E é outro risco que se corre. Essas duas empresas trabalham com sistemas próprios hoje em dia, vocês sabem? E justamente não ficar refém de produtos terceiros? Sim. Existe desenvolvimento de tecnologia, existe contratação também de tecnologia, mas quando o Estado está lidando com isso, ele consegue ter o controle. Mesmo que ele contrate alguém para fazer uma tecnologia, ele pode internalizar essa tecnologia, ele pode espelhar essa tecnologia, ele pode exigir que a licença seja de uma determinada maneira ou de outra. Muitas vezes, quando você privatiza, você perde um pouco esse controle. E quando você tem uma empresa privada gerindo um sistema que é vital para o seu Estado, por isso que eu nem gosto de falar, a empresa deu lucro, não deu lucro. Não, nós estamos falando de serviços essenciais. Quando o Walter esteve no governo, eu também estive em um determinado momento. Quando o governo precisa de um serviço para ontem, as empresas de tecnologia do Estado estão prontas para fazer. Muitas vezes o Estado, o governo, ele não tem como fazer aquele pagamento imediatamente. A gente sabe como funciona a burocracia no Brasil. Muitas vezes tem uma coisa para ajeitar aqui, outra ali, mas esse serviço é feito. Ou essa manutenção, ela continua. Dali um pouco, isso é pago. Numa empresa privada, quando você deixa de pagar, sabe o que ela faz? Deixa de fornecer. Ela desliga, ela deixa de fornecer. Então, quando nós estamos falando de questões fundamentais para o Estado, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para entregar isso na mão de parceiros privados. Claro. Agora, vocês acreditam que a gente corre o risco do governo buscar, de alguma forma, sucatear esse serviço justamente para justificar uma possível privatização? Porque a gente sabe o que acontece com outros serviços. O SUS é um caso bastante emblemático disso, de sucatear para justificar, de repente, o fim ou a privatização. Vocês acham que a gente corre esse risco? É possível. É possível e é possível até começar a fatiar, né? As empresas como estão fazendo com a Petrobras, como estão fazendo com a Caixa, enfim. É possível que tudo isso aconteça. Agora, disso que o Murilo estava falando, para poder ter o mínimo controle sobre o que vai estar essas empresas, o que essas empresas estarão fornecendo para o governo, vai ter que montar estruturas gigantescas. Então, todo ponto de vista, não tem o menor sentido isso. Porque, do ponto de vista de sanear as empresas, não existe, porque as empresas, por bem ou por mal, dão lucro. Sim. Consegue dar lucro, consegue reverter parte desse lucro em investimento no próprio parque tecnológico, consegue ter novas pesquisas nessa área do governo, etc. Eu tenho até os números. Olha, no ano passado, o CERPRO teve faturamento de 3,2 bilhões de reais. E data breve, 1,26 bilhão de reais. E daí tem essa questão dos funcionários também. O CERPRO possui 9.100 funcionários e data breve, 3.400. São muitos funcionários também que a gente não sabe, caso aconteça uma privatização, não sabe se esses funcionários vão continuar trabalhando, prestando esse serviço, né? Então, alguma parcela desses trabalhadores podem continuar na empresa, mas certamente vários serão. Mas nem isso, o problema maior é qual é a capacidade do Estado brasileiro de gerenciar os serviços que estão sendo fornecidos para ele. Qual é a negociação que vai ter? Como vai negociar isso se você não tem técnicos qualificados para ele? Vai ter que montar uma estrutura. Ou seja, mais gasto, mais despesa. Gigantesco, porque vai ter que trazer os melhores técnicos do mercado para poder dialogar. Agora, tem uma outra coisa também que pouco se discute nisso. Quais são os valores dessas empresas? Porque você não está falando ali de estrutura física, não está falando só dos seus trabalhadores, você está falando de toda a inteligência do Estado brasileiro. Quem que pode precificar um negócio desse também? Fora os dados e as informações, tanto do governo quanto das pessoas. Como é que se precifica isso? Isso, na verdade, não tem preço. Se a gente imaginar o que pode ser feito com dados do nosso imposto de renda, da nossa aposentadoria, da registro de condutor de veículo e por aí. Fora, é entrada e saída de mercadoria no país. Isso é um ativo muito, mas muito importante. O COAF é uma gota no oceano. Exato. Exatamente. Deu tudo isso que deu, toda essa comoção que deu no meio jurídico, no meio... E é esse o ponto. Hoje, as empresas utilizam esses dados para prever comportamentos, para tentar nos vender coisa. Utilizam isso politicamente para ganhar uma eleição, para passar uma mensagem. A gente viu o que aconteceu no Brexit, na eleição dos Estados Unidos. Até aqui, na eleição do Brasil, já teve problema em relação a isso. Quer dizer, esses dados são muito sensíveis para a gente tratar disso como apenas mais uma empresa que vai ser privatizada para gerar caixa. Não é que... É que o Walter falou sobre essa questão do COAF, sobre o barulho que foi feito nesse momento, mas quando aconteceu esse anúncio da privatização dessas duas empresas, eu não ouvi tanto barulho assim. Então, assim, esse barulho vai acontecer quando isso voltar a ser discutido? Vocês imaginam que possa ter uma força de resistência grande em relação a essa privatização? Eu acho que está sendo colocado muito pano por cima disso. Não entro no debate, não entro na discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, porque, primeiro, não há um conhecimento um pouco mais profundo sobre os analistas da grande mídia ou da mídia de uma forma geral que possam entrar um pouco mais nessas questões nessa seara. Eu acho que essa coisa do COAF é uma perna importantíssima para a gente estimular o debate. Claro. Justamente de fomentar isso. Falaram, olha, se o COAF deu tudo o que deu, vocês imaginam quando começar a vazar informações, orçamentos. Estão pegando nem dados, pegando sistema do orçamento brasileiro. Coisas que estão dentro do orçamento, dentro do sistema financeiro de uma forma geral que estão lá no Banco Central, que são estratégicos até para o país, dentro do Banco Central. Quando começa isso a aparecer de uma forma natural, porque eles detêm o produto, como o Sérgio Rosa falou, o produto é deles a partir desse momento, mesmo que tenha uma série de regras, mesmo que tenha legislações específicas sobre isso, se hoje nós já temos dificuldade de segurar, como foi citado o INSS, o cara antes de aposentar, já estão ligando para ele, se não quer crédito consignado, etc. Você vai aqui no centro, você compra informações do seu imposto de renda, está lá em CD e tal. Se hoje a gente já não consegue ter um controle maior, com todo o rigor que a gente tenta colocar dentro dessas empresas, imagina depois que isso for privatizado. E não se tem, a sociedade brasileira não faz a menor ideia desses riscos todos que nós estamos falando. E do valor desse material. Exatamente, não faz a menor ideia disso. São empresas um pouco desconhecidas também da população. Parece palavrão a gente falar em CEPA e Dataprev, mas quando a gente falar que esse aplicativo que você está usando para acessar um serviço público foi feito por uma dessas empresas, o tanto que essas empresas têm de informação e gerem essas informações nossas, de todos nós e do Estado brasileiro, aí a coisa já fica um pouco mais complexa. Quando você vai declarar seu imposto de renda, você entra no sistema do CEPRO. É ali que você coloca todas as suas informações, as suas dívidas, o que você ganhou, o seu patrimônio, etc. Aí manda para um banco de dados do CEPRO. Lá está protegido. É isso que as pessoas precisam entender. Quando você faz seu CPF, você está dando todas as suas informações no banco de dados do CEPRO. Quando você coloca todos os seus benefícios, quanto você está recebendo em uma aposentadoria, está dentro do Dataprev isso. É isso que as pessoas precisam entender. Claro, acho que a tentativa foi essa, levar mais informação para as pessoas, para os nossos telespectadores, para os internautas. E realmente, acho que a gente aproxima quando fala de dados, seja do imposto de renda, seja de INSS, que aproxima da população para entender melhor do que se trata, do que se tratam esses serviços e esses dados. E a operacionalização do Estado, que são os sistemas. Você simplesmente pode travar o país. Por conta dessa irresponsabilidade. Exatamente. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, Luil. Obrigada, Walter. Foi um prazer enorme. Trazer tantas informações aqui para a gente. Foi um prazer enorme. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. A gente agradece. Tenha mais informação, a gente agradece. E torne-se membro. Obrigado.